Música Salve pessoal, beleza? Aqui é o Deidara Games e hoje vamos gravar Minecraft. Não cara, Minecraft não. O que você tá fazendo? O que? Mas hoje é Minecraft, cara. É terceira vez, cara. Mas é Minecraft hoje, é pras crianças, mano. Coloca um jogo mais pesado, um jogo pra adulto. Eu gosto disso. Que droga, viu? Muito adulto. Então tá, vamos colocar um jogo aqui, né? Vamos jogar Five Nights at Freddy's. É isso aí? O bagulho é todo, mano. Aí tá falando minha língua. Então, eu vou continuar a noite dois que eu tava, porque na noite um não dá merda nenhuma, né? Então vamos pra noite dois, meu Deus, que lindo. Então, né, começamos aqui, né? O telefone foi tocando aí. O telefone foi tocando aí. E aí, seus bonequinhos feitos do caramba. Ah, alô, alô. Alô. Sim, eu te disse que a sua primeira noite não seria um problema. Você é um natural. Ah, eu tenho certeza que você viu a outra maneira. Então, o Vitor tá aqui hoje novamente. É, você esqueceu de apresentar. Coitado. Tô triste agora. Sua porra. Mentira, eu te amo. A gente sai fora. Essas peluças aí por enquanto. Vai dormir por aqui, né? Porque, pô... Então, falou pessoal. Aqui tá o vídeo. Que bom, galera. Pelo que eu tô vendo, o último vídeo teve bastante visual e likes. Eu gostei até. Continue assim. Continue tem até mais agora, né? Porque, pô... Estou honrado aí. Parabéns pra todos aí que... Isso aí não dá, hein? Valeu mesmo, viu? Você ajudava pra caramba. Ixi, uma hora da manhã, ferrou. Ferrou. Agora tem que bombear essa caixinha aqui de novo. Mas, falou mesmo, pessoal. Obrigado, eu mesmo. Um vocês, seus lindos. O ventiladorzinho é pena que não tem aqui, gente. Tudo bom e de pobre. Pô, tá frio, tio. Quer dizer, tá fresco. Suave. Ih, caramba. O cara só vai pro cara tomar uma mesa de frente com o corredor. Pronto, ferrou. Alguém já saiu nessa bosta. Quem foi que saiu? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, quem? Ah, quem já tá aqui? Ah, que capitinho em pessoa. Só que ela não trouxe o bolo. Não, foram dois. Ah, não. Ferrou. Ah, caramba. Ah, não, tio. Ah, não, tio. Não, 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 velho, não. Ah, pronto. Olha quem já tá ali. Eita. Ferrou, já tem ninguém aqui já. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que cupcake aí pra nós, né? Vou jogar essa cara ou sou avadio? Se fosse de bolo, não reclamava, mas... Vamos ficar aí, tem gente nos tubos. Tô ferrado, eu vou me ferrar, delicioso. Vamos ficar aqui. Tá, tira a máscara, vem, vem, vem. Felou? Felou o caramba. Ela tirou o fredor. Vamos buber a caixinha aqui de som. Agora é o fred que tá ali. Vai, vai, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Viu, tá puxa. Ó, bicho vindo. Ó, bicho vindo, moleque. O bagulho tá ficando doido, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso é uma bichona. Ferrou. Tá aí, fred. Calma, Vinicius. Tudo vai ficar bem. Sai, fred. Sai, fred. Sai, fred. Cai fora. Fica na sua aí. Sai fora. Ai, meu Deus. Ah, 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 ah. Tá mais perto, velho. Sai, fred. Vai lá. A caixinha, a caixinha, a caixinha, a caixinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Eu deixei o epa ligado, que merda, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fica aí, fred. Não sai daí. Quer dizer, cai fora. Pelou o caramba, tio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que susto, velho. Pode ser engraçado, velho. Não. Mete o corte aí, editor. Em que noite a gente tava? 22, Tito. Não. Que horas? Três. Ai, meu Deus. Ai, caramba, você é louco, tio. Que merda. Ai, tio, mãe. De surpresa da manhã. Não. Não. Editor, você vai dar uns cortes aí da hora, viu? Mais uns cortes, por favor. Escoxinhos, assim. Chegar vai ter porra nem mim. Ai, ai, pessoal. Eu vou cortar meu cabelo. Não, é pra cortar seu cabelo. Ai, meu Deus. Eu cortei bastante. Será que eu corto até aqui? Vocês vão ver. Eu vou cortar aqui mesmo. Meu Deus do céu. O que que eu fiz? Olha o tanto que eu cortei. Nossa, que bosta. Você vai quebrar a caixa desse jeito. Claro, tem que tá bem bombeado. Pronto, uma hora da manhã. Agora vai começar a surba. Não, não é tanto agora. Pronto, ferrou. Já tem gente aqui. Ferrou mesmo, viu? Caramba, já saiu daí, tio. Nossa, tá ganhando uma guitarrinha monstra. É isso aí. Ah, não. Sai daí, Pinóquio. Ô, Pênis, sai daí, tio. Sai daí, Pênis. Ô, Pênis, ó. Sai daí, Pênis. Pênis, sai fora. É o Pênis não. Ih, saiu. Vamos sair amanhã? Ai, meu Deus do céu. Quem é que vai vir? Quem vai ser o primeiro a me encher o saco aqui? Quem tá de onde essa caixinha? Ah, não. Essa caixinha que ferra. Hello? Essa caixinha é o que deixa eles nervosos. Ih, ferrou, porque já tem uma miséria aqui. Que droga. Vai, tio. Rebombia, rebombia. Ei, rebombia. É o Fred. É o Fred. Dá pra ir de boa. Calma. Vamos esperar um pouquinho. Vai ferrar. Sai fora. Que laje. Vamos esperar um pouquinho. Pronto. Agora ferrou. Vai, vai, vai. Sai, 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 sai. Sai. Clica aí. Caramba, velho. Que jogo do caramba, viu, tio? Ai, velho. Sai daqui, por favor. Fique e sussa pra mim. Ai, caralho. Mas como a gente consegue... Que medo! Não segura. Não segura a data de novo, mãe. Ah, não, mano. Não. 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 Não, Deus do céu. Não, Deus do céu, por favor, não. 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 Mais uma vez. A gente tem que completar. Não dá, Fred. Eu ganhei muito tempo. Editor, corta até a hora que a gente tava. Mano, eu dou só essa média. Um, dois, três, quatro. Rebombia, rebombia, rebombia. Ixi, cadê? Vai até o cem, velho. Voltou. Vai, fica de boa. Só não fica iluminando. Não fica usando a máscara, não. Um, dois, três, quatro. Ai, ai. Não fica apertando várias vezes, senão vai aparecer. Ai, meu Deus. Ele tá já aparecendo? É a foto. Olha só a foto. Não, 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 não. Ai, vai aparecer. Não, vai sair. Ai, meu Deus. Não aperta várias vezes. Vai sair. Ai. Não, pera, essa desgraça do bolinho. Ai, cruz. Um, dois, três, quatro. Vai ficar maneiro o jogo do clima lá. Escapei, 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 escapei. Boa. Ai, meu Deus do céu. Que mesa, poxa. Sai daí, Pinocchio. Sai daí, Pinocchio. Sai daí, Pinocchio. Sai daí, Pinocchio. Sai daí, Pênis. Sai daí, Pênis. Sai daí, Pênis. Tira mais que vai aparecer, velho. Que eu tô mal agonindo. A Pênis, você vai levar uma pior coisa que você sabe que você vai levar um susto. É a foto de novo. Pesada. Fica na cara dela. Fica na cara dela. Não, não. Pera aí. Rebombia, rebombia. Tem que jogar na cara dela primeiro. A Fox é a mais ferrada. A Fox tá matando a gente, velho. Essa Fox. Sai, eu acho. Acho que ela saiu. Funcionado. Não, usa a máscara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sai. Fica na cara dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Rebombia, rebombia. Rebombia. Vai aparecer. Tchau, Pênis. Foi muito bom te conhecer e até mais. Tchau. Ai, ufa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e vamos. Ai, ele tá aqui do lado. Um, dois, três. Quieto, mãe, por favor. Porque eu agora tô ouvindo todo o vídeo, mãe. E fica. Mãe, eu tô fazendo o vídeo, mãe. Já vai. Travou. Ai, meu Deus. Travou. 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 Morri. Morrer. Morri. 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 Chega de vídeo. Entendeu? Entendeu? Ai, vou ter que repetir tudo de novo. Então, pessoal, deixa aquele like, aquele gostei. De novo. Aquele joinha, favoritos. Comentem. E, mano, eu fui bom pra caramba. Nossa, mano, que saco. Vai sempre o João Tate Next. Mas eu vou trazer já. Bem jogados a próxima vez. E... Falou. Falou.